1º livro escrito por Samuel, capítulo 27, quem achou diga amém, disse porém, Davi no seu coração, pode ser que algum dia venha eu a perecer pelas mãos de Saul, não há pois melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de me perseguir por todos os limites de Israel, assim me livrarei da sua mão, dispôs-se Davi e com os seus seiscentos homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoc, rei de Gat, habitou Davi com Aquis em Gat, ele, seus homens, cada um com a sua mulher, Davi com ambas as suas mulheres, a Inoã, a Gegelita e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita, avisado o Saul de que Davi tinha fugido para Gat, desistiu de o perseguir, disse Davi a Aquis, se achei merce ou graça, aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque habitaria teu servo contigo na cidade real, então lhe deu a Aquis naquele dia, a cidade de Ziklag, pelo que Ziklag pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje, e todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus, foi de um ano e quatro meses, quantos anos gente? Subia Davi com seus homens, e davam contra os jesuritas, os jesitas, e hoje amalequitas, porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção do sur, até a terra do Egito, Davi feria aquela terra, e não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes, voltava e vinha a Aquis, e perguntando a Aquis, contra quem deste hoje? Davi respondia, contra o sur de Judá, e o sur dos geramelitas, e o sur dos queneus, Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para trazê-los a Gat, por dizia, para que não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia, era este o seu proceder, por todos os dias, por todos os dias, que habitou na terra dos filisteus, Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo, aborrecível, para com seu povo, em Jael, pelo que me será por servo, para sempre, se assenta, adorando ao Senhor, dobra a tua atenção aqui, eu não quero lhe cansar, todos sabem que Davi, foi ungido dentro de casa, Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, e eu não quero tomar tempo, fazendo uma introdução longa, todos sabem que Davi, vai matar o gigante, quando Davi arranca a cabeça do gigante, que ele vem subindo do vale, com a cabeça do gigante, as mulheres fazem o seguinte cântico, Davi matou seus dez milhares, e Saul seus milhares, você sabe, você sabe que por causa desse cântico, por causa dessa canção, a inveja vai tomar conta, do coração de Saul, você que conhece a história, sabe, que durante treze anos, Saul vai perseguir Davi, a vida de Saul, vai girar em torno, de matar Davi, de matar Davi, de dar cabo da vida de Davi, e o Espírito de Deus ministrou algo no meu coração, Saul deixou de viver, Saul agora está vivendo em torno de Davi, que Deus nos guarde, desse sentimento de inveja, porque a inveja faz com que a pessoa, anule a sua vida, para viver a vida de outra, Saul toma café pensando em Davi, Saul almoça pensando em Davi, Saul vai jantar pensando em Davi, e olha para cá, a pessoa que tem inveja, ela não inveja, ela não inveja aquilo que você tem, na realidade ela inveja aquilo que você é, ela não inveja teu carro, ela não inveja a tua casa, ela não inveja a tua conta bancária, pelo contrário, ela inveja a tua maneira de viver, ela inveja a sua vida, durante treze anos, Saul vai anular a sua vida, a vida dele gira em torno de matar Davi, de dar cabo da vida de Davi, e olha para cá, dado tanta perseguição, dado Davi ficar rumando de um lado para o outro, por conta dessa perseguição de Saul, Davi vai se sentir cansado, Davi vai se sentir cansado, Davi vai se sentir no limite, Davi vai se sentir com a corda no pescoço, e é bom a gente lembrar, que alguns capítulos anteriores, Samuel é morto, e você sabe que Samuel era o mentor de Davi, Samuel era o conselheiro de Davi, Davi agora se vê com a corda no pescoço, Davi se vê no limite, e outra, aquele a quem ele recorria, nos momentos de angústias, aquele a quem Davi recorria, nos seus momentos de crise, agora é morto, não mais existe, Davi se sente no limite, Davi se sente com a corda no pescoço, aí você leu comigo, o capítulo de número 27, e Davi disse no seu coração, isso aqui me chamou a atenção, meu amigo Davi, e Davi disse no seu coração, gente, aqui não é Deus, que está falando ao coração de Davi, aqui não é Deus, gente, que está dando uma direção para Davi, aqui não é Deus que está orientando Davi, e Davi disse no seu coração, a palavra que eu tenho para essa juventude nessa noite, é essa, cuidado com o seu coração, quando você se sentir no limite, quando você se sentir com a corda no pescoço, porque pregador, você diz cuidado com o meu coração, porque se você não vigiar, o teu coração pode te levar a se precipitar, cuidado com esse negócio, meu coração está pedindo isto, meu coração está tão desejoso, cuidado, sabe o que disse o profeta Jeremias, ele disse, enganoso é o coração, quem o conhecerá, quem o conhecerá, Salomão vai tomar a palavra dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, porque pregador, você diz para mim guardar o coração, porque o teu coração pode te levar a se precipitar, e nessa precipitação, você acabar comprometendo a tua vida, e a promessa que Deus tem com você, você acabar comprometendo o teu futuro, escute isso aqui, se Deus não falou nada, não arrede o pé do teu lugar, se Deus não ministrou nada no teu coração, não se precipite, se Deus não te deu nenhuma direção, não dê um passo, e Davi disse no seu coração, o que é que ele disse no seu coração, pregador, um dia, eu vou perecer pelas mãos de Saúl, isso aqui me chamou atenção gente, um dia, eu vou perecer pelas mãos de Saúl, gente há 13 anos, que Saúl tenta o matar, e dobra a tua atenção, se fosse para Saúl matar, não já teria matado gente, se fosse para Davi morrer, não já teria morrido, é o Espírito de Deus ministrou algo no meu coração, dá uma olhadinha aí para a sua vida, você já passou por noites mais escuras do que essa, você já passou por momentos mais difíceis do que esse, você já passou por crises maiores do que essa, e posso liberar uma palavra para quem tem glória para dar, não vai ser nessa que você vai perecer, não vai ser nessa que você vai ser derrotado, se você tem mãos para levantar, receba essa palavra, esse processo, essa luta, é mais uma para o nome de Deus ser glorificado na sua vida, essa crise é mais uma para trazer crescimento, para trazer maturidade, para te levar para um nível novo, para derramar mais graça, para te dar mais unção, para te dar mais autoridade, na presença de Deus, o que é que está acontecendo aqui pregador, Davi está dizendo eu ainda vou perecer, o que é que está acontecendo aqui, Davi por um período de tempo, está tirando os olhos, da promessa, e está olhando o futuro, com olhar pessimista, olha para cá, se fosse para ele morrer, não teria morrido gente, Davi agora está dizendo eu vou perecer, Davi esquece, que foi ungido dentro de casa, Davi esquece, que Deus usou a boca do próprio Saul dizendo, o teu reino será para sempre, Davi esquece, que Deus usou gente, a boca de Abigail dizendo, que Deus confirmaria o trono dele, e é tudo que o diabo quer, que você desvie, o teu olhar da promessa, e comece a olhar o teu futuro, de forma pessimista, e o que o pessimismo faz pregador? o pessimismo, faz você ver o amanhã, que nem existe, com o olhar sombrio, porque gente, quem aqui já viveu o amanhã? o amanhã não existe, o amanhã para a gente, é apenas uma expectativa, o amanhã para a gente, é apenas um sonho, o amanhã para a gente, é apenas um projeto, se eu perguntar aqui, quem já tomou café amanhã? quem já almoçou amanhã? quem já jantou amanhã? quem já foi para casa agora gente? o amanhã não existe, Davi está olhando o amanhã, com o olhar sombrio, e é tudo que o diabo quer, que você olhe o amanhã, de forma sombria, posso liberar uma palavra para a tua vida? já que não temos o amanhã, nós só temos o hoje, nós só temos o agora, e olha para cá, você está no vento, mas está crente, glória a Deus, a casa está caindo na tua cabeça, mas você ainda está vivo, e ainda está na presença de Deus, então meu filho, pare de ficar pensando na conta, que vai pagar amanhã, pare de ficar pensando no processo de amanhã, porque você ainda não pagou a conta, você ainda não resolveu nada, aproveite que você está na casa de Deus, e extravase, ter o melhor glória, ter a melhor adoração, porque enquanto você estiver adorando a Deus aqui, Ele cuida do teu amanhã, pegue na mão de alguém rapidinho, diga isso para ele, o único que pode garantir o teu amanhã é Deus, qual é a minha parte aqui nesta noite pregador? a minha parte é levantar as mãos, a minha parte é adorar, a minha parte é entrar na presença de Deus, porque pregador, você diz que só Deus pode garantir o amanhã, é o profeta, virando para o capitão e dizendo, capitão, amanhã vai ter tanta comida, que a gente vai comer de se fartar, aí o capitão diz, nem se Deus abrir as janelas dos céus, aí o profeta diz, tu vai ver, mas não vai comer, tu vai ver, mas não vai participar, porque o único que pode garantir o nosso amanhã é Deus, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, você consegue lembrar de alguma promessa que Ele te fez? O diabo quer que você olhe para o teu futuro de forma pessimista, mas você consegue nessa reunião hoje, lembrar de alguma promessa que Deus te fez? E posso falar algo aqui? O crente que mais está no vento aqui, o crente que mais está na prova aqui, está melhor do que o diabo, porque a promessa que o diabo tem, é de lago, fogo e enxofre, você está no vento, está na prova, mas você tem a promessa que a qualquer momento, Deus vai entrar na tua casa e vai salvar a tua família, você tem a promessa, que a qualquer momento a porta que está fechada, Ele vai abrir para você entrar, você tem a promessa que a qualquer momento, Ele vai virar o teu cativeiro, e vai mudar a tua história, quem te prometeu não é homem, quem te prometeu não é filho de homem, quem te prometeu não é como aquele teu namoradinho, aquela tua noiva, que brinca com o teu sentimento, que te ilude não, o teu Deus não ilude ninguém, o teu Deus não brinca com o teu sentimento, o teu Deus diz assim na sua palavra, pode passar céu, também pode passar terra, mas as minhas palavras, elas não vão de passar, o teu Deus, Ele usa a boca do profeta Isaías, dizendo, assim como desce a chuva, e a neve do céu, e para lá não torna, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará, para mim vazia, antes fará, aquilo que me apraz, se você consegue, dar um abraço e alguém diga, a promessa de Deus ainda está sobre a tua vida, diga para Ele, você não vai morrer coisa nenhuma, você não vai perecer coisa nenhuma, enquanto tiver promessa na tua cabeça, meu filho, glória a Deus, você está proibido de ser derrotado, você está proibido de morrer frustrado, promessa, olha para cá, olha o que Davi vai dizer, não há coisa melhor para mim, do que escapar para a terra dos filisteus, para onde Davi vai, pregador, Davi vai para, terra dos filisteus, para a casa de um homem aquis, lá em Gat, repita bem forte comigo, Gat, na grita forte, você está pegando aqui, para onde Davi está indo, você consegue lembrar de alguns anos atrás, Davi matou o tal goleiro de Gat, olha para onde Davi está indo, Davi está indo para a terra do inimigo, olha a palavra que Deus colocou no meu coração, cuidado, quando você estiver no limite, quando você estiver com a corda no pescoço, para você, sair de um problema, e entrar em outro maior ainda, Davi está fugindo de um problema, e está entrando em outro maior ainda, ele não só vai para Gat, o pior está aqui, ele vai servir o rei daquela cidade, porque no teu momento de limite, no teu momento de corda no pescoço, o diabo vai querer criar situações, para te aliviar, situações que aparentemente, vão te dar satisfação, vão te dar prazer, e é isso que o diabo quer, você está no limite, vai ficar nessa, vai se aliviar, cuidado, para você fugir de um problema, e entrar em outro maior ainda, porque o pecado é desse jeito, ele promete liberdade, você leu comigo aqui, sabe quanto tempo Davi vai ficar nessa terra? um ano e quatro meses gente, parecia que só seria uma fuga, um alívio, a fuga, o alívio, durou um ano e quatro meses, porque o pecado é desse jeito, promete liberdade, mas te escraviza, e você fica mais tempo preso nele, do que você pensa, você conhece gente assim? eu pensei que seria rápido, eu pensei que era só uma saidinha, está enrolado até hoje, está embaraçado até hoje, e o curioso aqui gente, é que Davi vai para a guerra, quando Davi vai para a guerra, que ele vê uns amalequitas, o sangue dele é hebreu, o sangue fala mais alto, ele não aguenta ver um amalequita, e tem horas que o Espírito Santo grita dentro da gente, dizendo, teu lugar não é aí, você está fazendo o que aí? eu te chamei para ser sal da terra, eu te chamei para ser diferente, eu te chamei para viver de forma diferente, Davi mata os amalequitas, sendo que ele tem que voltar para dar relatório, e quando Aquis pergunta contra quem deste hoje, Davi diz assim, eu dei contra os do sul de Judá, gente, mas ele lutou contra quem? os amalequitas, como que ele está dizendo agora, que lutou contra os do sul de Judá, porque não dá para falar a verdade, morando com o inimigo, não dá para viver na verdade, servindo o inimigo, o que está acontecendo aqui, pregador? Davi está mentindo, para manter o estado, para manter a posição, porque se eu falo a verdade, eu sou morto, eu sou expulso da terra, e olha para cá, quem mente, para manter a mentira, tem que inventar uma maior, e tem que inventar uma outra maior, e o que tem de gente, desse jeito, que para manter a postura, para manter o estado, está vivendo de mentira, e olha para cá, o evangelho, não é o evangelho de mentira, o evangelho, é o evangelho de verdade, Jesus verbalizou dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, é isso que o diabo quer, que você viva, numa duplicidade de caráter, aqui, se transveste como crente, lá fora, ninguém sabe quem você é, porque eu tenho que manter o estado, se eu falar que eu sou crente, eu vou ser rejeitado aqui, eu não vou ser aceito aqui, e quem foi que disse, que crente tem que ser aceito, quem foi que disse, que crente tem que ser aplaudido, você não foi chamado, para ser aceito, você foi chamado, para ser sal, para dar sabor, e atrair, você foi chamado, para ser luz, para iluminar, nas trevas, eu quero profetizar, que hoje, vai acabar essa vida de mentira, porque Paulo, verbaliza dizendo, e nada podemos, contra a verdade, se não, a favor, da verdade, e olha para cá, vai ser duro o que eu vou falar, mas se tiver algum crente aqui, vai dar glória, a mentira gente, não tem perna curta não, não tem nem perna, e quem mente, vai ter o desprazer, de a máscara cair, quando você menos esperar, porque por mais que coloque, super bonde na máscara, por mais que a se vele, bem a máscara, ela cai, quando você menos espera, então hoje, Deus te trouxe aqui, para te dizer, sai desse meio, sai dessas conversas fiadas, sai da pornografia, sai dessa vida de mentira, vem para a verdade, vem para a verdade, vem para a verdade, viva, na verdade, olha para cá, olha para cá, os amigos de Aquis, estão dizendo, rapaz, está enganado, com esse Davi, ele não é isso, que você está pensando, não, mas Davi soube mentir direitinho, a ponto de Aquis dizer, ele se fez tão aporrecível, para conjarrelo, que ele vai me servir para sempre, porque tem dias, que parece que a mentira, está enganando direitinho, e eu já vi gente dizendo, olha lá o povo, nem desconfia, olha lá o otário, não está vendo nada, aí Deus me trouxe aqui, para te dizer, teu amigo, talvez não esteja vendo, mas tem um, diga para alguém, sem medo dele, diga Deus, está de olho em você, diga a qualquer momento, ele vai fazer a casa cair, a qualquer momento, ele vai fazer o barraco quebrar, mas não vai fazer isso, para te envergonhar, pelo contrário, vai fazer isso, para te chamar de volta, para o altar, para não te perder, para o diabo, para não te perder, para as drogas, para não te perder, para a prostituição, alguém entende, essa palavra aqui, e consegue levantar, as mãos, e fazer aquele barulho, que o diabo não gosta, Deus vai te arrancar, da mentira, Davi está mentindo, e está pensando, que isso vai passar em branco, para a gente encortar a história, Davi vai para uma batalha, gente, essa batalha dura três dias, o que acontece, os amalequitas, entram dentro do arraial, colocam fogo em tudo, mas eles preservam, as mulheres de Davi, e dos seus 600 homens, levam com eles, isso aqui, me deixou intrigado, quando Davi, entrava no arraial, dos amalequitas, ele matava todo mundo, mas quando os amalequitas, entram no arraial, aonde Davi estava, com a família deles, e claro, eles vão poupar as mulheres, aí Deus falou um negócio comigo, a gente erra, a gente peca, mas Deus é tão misericordioso, que ainda guarda os nossos, ainda preserva os nossos, Davi vem chegando, quando Davi vem chegando, gente, fumaça, e aonde tem fumaça, tem o que? quando Davi chega no arraial, está tudo queimado, tudo foi posto a fogo, e eu gostei do que eu li, a Bíblia diz que Davi chorou, de perder as forças, você pode gritar isso comigo, Davi, chorou, de perder as forças, deixa eu conjecturar aqui, não está no texto, eu também não quero ferir, quem sabe Davi coloca a mão na cabeça, dizendo, o que eu fiz? o que eu vim fazer nessa terra? quem mandou me precipitar? eu gostei gente, porque Davi está chorando, de perder as forças, alguém já chorou desse jeito aqui? o que está acontecendo aqui? pregador? Davi está se arrependendo, e toda pessoa que se arrepende, ela tem uma atitude junto ao arrependimento, porque a gente que tem rodado por aí, eu tenho visto um arrependimento diferente gente, a minha geração se arrepende dando gargalhada, a minha geração se arrepende rindo, e não há arrependimento dando gargalhada, ninguém se arrepende rindo, quem se arrepende sentir dor do que fez, e a minha geração está precisando sentir dor, a minha geração está precisando sentir o erro que cometeu, aí eu me lembro de Isaías, aleluia, quando vê a glória de Deus, ele começa a gritar, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ele está sentindo dor pelo pecado, e a minha geração precisa voltar a gritar, ai de mim, ai do que eu fiz, ai do que eu cometi, ai do que eu estou olhando, ai de mim, Davi está sentindo o que ele fez, tem gente que já está com a mente cauterizada, já não sente mais o seu erro, já virou moda, virou o tal do pecadinho habitual, já faz parte de mim, e tem aquela galera que interpreta o texto errado e diz, é o espinho na carne que Deus me colocou, coisa nenhuma gente, isso é ser vergonhice, isso é falta de caráter, glória a Deus, tem negocinho de espinho na carne não meu filho, aqui é pecou e abri a boca, oh glória a Deus e dizer Deus, quem procurou foi eu, quem ligou foi eu, glória a Deus, porque tem uma galera igual o Adão aí, colocando a culpa em todo mundo, e a minha geração, precisa bater no peito dizendo, quem olhou foi eu, quem se meteu foi eu, oh glória, oh glória, está escrito, que os homens falam em apedrejar Davi, e eu gostei disso aqui gente, porque durante um ano e quatro meses, me prova no texto, Davi cantando, Davi compondo canções, Davi entrando na presença de Deus, porque como canta na terra do inimigo, como que compõe na terra do inimigo, eu gostei, porque agora Davi vai lembrar de Deus, Davi diz assim, chama Abiatá, manda ele trazer a estola sacerdotal, e vamos entrar na presença de Deus, para saber o que Deus tem para falar com a gente, eu gostei gente, porque Deus não é como eu e você, que diz assim, quando eu mudar o meu humor, eu falo contigo, hoje eu não estou para te receber não, estou irado contigo, Deus não, quando você coloca o propósito, que se voltar para ele, ele faz isso aqui, tem gente aqui que está se sentindo um lixo, tem gente aqui que está se sentindo um ninguém, um podre, de ter pecado, de ter feito coisas contrárias, e está com vergonha até de entrar na presença de Deus, mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, não tenha vergonha, porque eu já estou de braços abertos, para te receber, aleluia, aí eu me lembrei do filho pródigo, lembra? Ele saiu de casa, gastou tudo, gastou com as meretrizes, ou perdeu tudo que tinha, está escrito que ele desejou comer, aquilo que os porcos estavam comendo, mas a Bíblia diz, e caindo em si, ele lembrou, que os trabalhadores de seu pai, estavam vivendo melhor do que ele, e ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi peguei contra os céus, e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, Lucas capítulo 15, diz assim, que quando ele vai chegando, não é ele que sai correndo, a Bíblia diz, e o pai saiu correndo ao encontro dele, o pai o abraçou, e diga comigo, dê um beijo no pescoço, diga alto, diga até um beijo no pescoço, diga, mas grita forte, diga até um beijo no pescoço, beijo fala de que pregador, beijo fala de intimidade, é o pai dizendo, você pecou, saiu de casa antes do tempo, mas eu sou teu pai, eu te recebo de volta, e outra, eu restaura a comunhão, que foi quebrada, eu restaura, se você puder, catar a mão de alguém, cata, cata a mão de alguém, que eu já estou terminando a minha fala, balança a mão dele, diga, o pai vai te dar um beijo no pescoço, aqui hoje, diga, diga hoje, a intimidade vai ser restaurada, hoje a comunhão vai ser restaurada, gente, parece que eu vejo o diabo rangendo os dentes, dizendo, esse povo não vai ser restaurado, mas eu ouço o Espírito de Deus dizendo, eu vou renovar alianças aqui hoje, eu vou renovar, Calamantura e Promanaraçá, levanta a mão porque caiu uma glória aqui, ele manda como núpria, ele bacalabaçaraba, candarabia, o remanara candarabia, aonde tiver um crente cheio, vai da glória, aonde tiver um crente cheio, vai da glória, abre a boca, vai, abre a boca, vai, aí na galeria de glória, os músicos de glória, aqui no altar de glória, oh, 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 Gente, tá forte isso aqui Tá muito forte aqui Ó, eu vou liberar outra profecia pra alguém aqui agora Davi pergunta Perseguirei essa tropa Alcança-la ei E Deus diz pra ele, persegue E tudo que foi roubado Você vai recuperar Vou repetir porque só algumas pessoas aqui na frente entenderam Persegue Porque tudo que foi roubado Você vai recuperar Pregador me explica Eu vou espiritualizar pra você da glória A intimidade vai ser recuperada A sensibilidade vai ser recuperada A vida de oração vai ser recuperada A vida de santidade vai ser recuperada Ô glória, o amor pela Bíblia vai voltar O amor pela obra de Deus vai voltar Tem alguém recebendo aqui Ô glória É, Mãe, Tarebria É, Mãe, Tarebria E o profim pra fazer o que Deus tem pra fazer Davi vai perseguir com 600 homens Meu amigo Davi no caminho Davi encontra com um camarada que tá surrado no chão Davi vai dar pão pra ele Davi vai dar água Davi vai dar pasta de figos E Davi pergunta O que que aconteceu contigo? Ele diz Eu fui pra uma guerra de três dias Davi diz É mistério E como eu fiquei doente Me deixaram pra trás Eu sou a malequita Davi Era você que eu tava pronto Me leva lá E esse homem vai guiar Davi Isso aqui é lindo, pastores Quando Davi chega no ribeiro de Pessor Duzentos homens Dos seiscentos voltam Porque estão cansados Aí Deus falou um negocinho comigo Nem todo mundo Vai conseguir atravessar alguns ribeiros com a gente Lembra que Davi tá vindo de uma guerra de três dias Olha pra cá Vai ter gente que vai gostar do teu ministério Vai ter gente que vai gostar da tua chamada Mas não vai suportar viver ao teu lado Vai dizer a tua vida é de guerra Essa vida cansa Glória a Deus Tu é até de Deus Mas toda hora acontece uma coisa Toda hora um vento sopra Toda hora Não dá pra ficar perto de você Mas Davi atravessa o ribeiro Com quatrocentos homens Eu termino aqui pra não te cansar O número dos amalequitas Eu sei que é uma hipérbole Mas a Bíblia informa que são semelhantes à areia da praia A pergunta que não quer calar é essa gente Como que vence com quatrocentos? E outra Davi tá vindo de uma guerra de três dias gente Tá exausto A Bíblia ainda vai dizer Quem é crente vai pegar isso aqui Que a batalha se deu de manhã até a noite De onde tira a força? Da onde vem essa força? E não tem dia que alguém abre a boca e diz Como é que canta? Como é que prega de novo? Como é que vai pra igreja? Da onde vem essa força? Não cansa não? Não desanima não? Não tem vontade de parar não? Cansar a gente cansa Vontade de parar a gente tem Tem dias que nem atender a agenda a gente quer Tem dia que a gente quer entrar pra dentro de um mato Tem dia que a gente não quer viver ninguém Tem dia que a gente quer se esconder Mas como a gente não se manda Deus vira pra gente e diz A tua força não vem da terra A tua força vem do céu É eu que te renovo É eu que te renovo Cata a mão de alguém que eu se termino agora Cata a mão de alguém E diga você ainda vai espantar muita gente Diga a tua vida ainda vai deixar muita gente de boca aberta Alguém ainda vai abrir a boca pra dizer Da onde vem essa força? Como é que aguenta? Como é que adora? Como é que rege? Como que dirige ainda jovem? Como que ainda prega na igreja? Aí tu vai apontar pro céu dizendo Vem do céu 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 Só pra gente fazer raiva no diabo Abre a boca e dê um minuto de glória Se dependesse de você Você não estaria aqui Você não estaria aqui Mas não é você É o céu que te sustenta Se dependesse de você Você já estaria desviado Mas ele diz Não vai desviar A tua boca é minha A tua boca é minha A tua vida é minha Oh glória Céu Vem do céu Vem do céu Vem do céu Tem gente recebendo Tem gente recebendo Não vem da terra Vem do céu 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 Quando eu penso que estou fraco Então sou forte Então sou forte Então sou forte Então sou forte Fique de pé Olha pra cá Davi recupera tudo Que foi perdido Eu quero que você Me mostre na Bíblia Davi fazendo isso Aqui de novo Pode ler na Bíblia Pode ler Se tem um personagem Que eu amo É Davi Davi adulterou Uma vez só Davi levantou Senso Uma vez só Davi nunca cometia O mesmo erro Duas vezes Quando a consequência Vinha Davi aprendia Davi dizia Nunca mais eu faço isso E hoje Deus te trouxe aqui Pra te dizer Tu não é masoquista não Pra ficar sofrendo Caindo sempre No mesmo erro Cometendo Mesmas Mesmas falhas Hoje é noite De ter uma nova vida E eu sei que tem Muita gente afastada Muita gente Que não é crente Que Deus está te chamando Por um conserto Para uma nova aliança Meu amigo Anderson Freire Já vai cantar Mas eu quero conhecer A primeira pessoa Que está afastada Que não é crente Que quer fazer uma nova aliança Sai do teu lugar Vem aqui no altar Glória a Deus Eu sei que o Espírito De Deus Falou contigo Sai do teu lugar Vem aqui na frente Porque essa noite De domingo É noite De restituição Eu quero conhecer A primeira pessoa Se está vindo Ajude a chegar Aqui na frente Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ajuda aí o teu amigo A chegar aqui na frente Aleluia Eu sei que o Espírito De Deus Falou contigo Aqui nessa noite Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Se temos alguém Ajude a chegar Aqui na frente Está vindo Já tem uma aqui Oh Eu acho que já está vindo Mais ali também Glória a Deus Ajude a chegar Aqui na frente Aleluia Não aceita Vem ainda Tempo de mudar Venha Vem ainda Tempo de mudar Aleluia Vem ainda Tempo de mudar Isso Venha Venha Se ajude Ali Vem ainda Tempo de mudar Vem ainda Tempo de mudar Vem ainda Tempo de mudar Eu sei que tem mais Venha 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 Se levanta a igreja Dá a volta por cima Lute com os inimigos Lute na unção de Deus Ele vai restituir Aquilo que você perdeu Isso, venha, venha O Espírito de Deus te chama, venha Vem Aleluia Aleluia Agora vem Agora vem Agora vem Isso, já está vindo a terceira Agora vem Agora vem Em nome de Jesus Vem Vem Cadê a quarta pessoa? Agora vem Agora vem Glória a Deus Vamos orar Por essas vidas Que estão aceitando Jesus O inferno Perdeu mais uma vez Glória a Deus Uma alma vale mais do que o mundo inteiro E essas vidas que estão rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo Os seus pecados serão perdoados E o nome deles serão escrito no livro da vida A igreja confirma isso e tem glória a Jesus nesta noite Aleluia Aleluia Que foi vertido na cruz do Calvário Que foi vertido na cruz do Calvário Pai Amém Amém Que Deus abençoe vocês Glória a Deus Amém 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 Amém